Os dias podem até estarem mais escuros que nunca, e a esperança é reduzida um pouco mais que nada. Mas o caminho não termina agora, e você não pode desistir. Não é tempo de baixar a cabeça. Existe sempre uma forma de encontrar mais forças. Tudo o que começa, um dia tem fim. E esta fase negativa não será eterna. Acredite nisso e nunca desista. A sua felicidade está nas suas mãos. Não coloque ninguém na frente da sua felicidade. Não se deixe para trás. Se você não se motivar, se você não despertar, a vontade de ser feliz, de mudar o que não está bem em sua vida, nenhuma força externa fará isso por você. A felicidade não cai do céu. A felicidade precisa ser buscada minuciosamente. Ela está nas pequenas e mais singelas coisas. Se há algo que você não gosta na sua vida, no seu trabalho, no seu corpo, nos seus relacionamentos, então mude. Cabe a você fazer a sua felicidade. Não entregue a sua felicidade nas mãos de ninguém. Não vá seguindo as expectativas de ninguém. Viva a sua vida do jeito que você quer, do jeito que você acha que é bom. Não mude nada em você porque lhe dizem para mudar. Mude se você achar que isso lhe fará mais feliz. Não faça dieta porque as revistas lhe mandam fazer. Não trabalhe 14 horas por dia porque o mundo lhe promete uma grande casa e um carro importado como recompensa. Pense naquilo que lhe faz feliz e lhe dê prazer. Supere seus maiores problemas. Às vezes nossos problemas parecem uma montanha muito alta que nos tira a visão. À nossa frente tudo parece escuro e são poucas as expectativas de que as coisas melhorem. Há momentos em que o que mais desejamos é livrar-nos de tudo o que nos impede de prosseguirmos no caminho. Mas falta-nos a motivação. No entanto, não podemos esquecer que qualquer que seja a montanha em que nos assombra, ela pode ser subida, se estivermos dispostos e nos esforçarmos. Pode ser cansativo e nem sempre será fácil, certamente. Mas quando chegarmos ao topo, receberemos a devida recompensa. Não desista, por mais dificuldades que sinta. Talvez sua vida tenha nesse momento uma inclinação acentuada. Mas quando tudo ficar para trás, você verá que o horizonte é de luz e de esperança. Acima de tudo, nunca duvide das suas capacidades, pois são elas que levarão até os lugares que desejar alcançar. A vida é o nosso maior bem precioso. É tão forte e capaz de mudar o mundo. Mas ao mesmo tempo, é tão frágil e capaz de terminar em um segundo. Todos os momentos em nossas vidas são mágicos e cabe a cada um de nós torná-los mais marcantes. Seja feliz e faça alguém feliz também. Estamos todos em busca de amor, amizade, paz, esperança, afeto, sonhos. Não importa, o que vale mesmo é sermos felizes. Qualquer que seja o caminho que você escolher, busque a felicidade durante a caminhada. A felicidade não é o destino, não é um ponto de chegada. A felicidade é uma jornada, por isso ela pode e deve fazer parte da sua rotina. Não pense na felicidade como algo que só acontece com grandes momentos ou em ocasiões especiais. Aprenda a cultivar e reconhecer a felicidade nas pequenas coisas, nas situações mais banais. Afinal, são essas situações que preenchem a vida. A vida não é feita de grandes acontecimentos. Não ache que só será feliz quando a vida estiver livre de problemas e quando todos os seus sonhos forem realizados. Isso pode lhe trazer uma grande frustração. Pense que a felicidade é uma escolha diária. É o modo como você leva a vida diariamente e não uma recompensa que só vai chegar depois de tudo. Aproveite todos os momentos da vida para ser feliz, pois eles são momentos únicos. E aí E aí E aí Obrigado.